Nossa expressão de hoje Take up arms Take up arms Armar-se para a luta Ficar pronto para a luta He said he would take up arms against the enemy in case of invasion He said he would take up arms against the enemy in case of invasion Ele disse que ele se armaria para a luta contra o inimigo em caso de invasão Take up arms Espero que você tenha aprendido como eu também aprendi Até a próxima